Bom dia, Petinha. O que você está fazendo aí embaixo? Quem é? Ei, mas é folgada pra caramba. Bom dia, trailerandos! Mais um dia. Hoje seguimos viagem. Vamos até Termas de Guaviú. Estamos aqui em Colônia de Sacramento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, estamos fazendo uma viagem de trailer pelo Uruguai. E hoje partimos para mais um pouco da nossa viagem. Vou dar uma olhada nos vídeos anteriores aí. A gente se vê na estrada já já. Então pessoal, quando a gente não tem... no despejo, no camping, a gente dá o seguinte jeito. Usa o balde, passa para o balde, aí vai de balde em balde na privada e vai se livrando. Para não deixar por aí. Essa é a solução. Outra coisa que o nosso produto, que a gente fez, popularmente, é porque conhece ele como aqua quente. Se você não assistiu, dá uma olhada. Ele funcionou direitinho. Está bem legal o aqua quente. Caseiro. Dá uma olhada aí, Renato. Serviço sujo. Tchau. 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 Então, gente, a coisa mais comum que tem aqui no Uruguai é isso. Você tem as pontes e alguns locais, geralmente ponte, né? Que é passar um por vez só. Então, tem uma placa, dê a preferência, você fica parado, esperando sua vez. Imagina se isso ia funcionar no Brasil. Então, pessoal, pegamos uma estrada secundária aqui, para desviar antes de Mercedes, na entrada da cidade de Mercedes, para chegar lá na casa do Barão de Mauá. Chama de castelo, né? Castillo de Mauá. O Barão de Mauá tinha uma fazenda aqui bem grande. E a sede da fazenda é esse castelo, que hoje é museu. Nós estamos indo lá para dar uma olhada, para visitar. Então, saímos da estrada principal para desviar do centro de Mercedes. E o caminho é por essa estrada aqui, secundária. É muito ruimzinha, mas não, muito ruimzinha. É, já peguei um pior. Então, se tem até asfalto, pelo menos buraco. Estão lá dentro. Não aciona mais ou menos. Bom, aqui teoricamente está dizendo que é o autódromo de Mercedes, né? E aqui do lado, o aeroclube. Ah, é assim, olha lá. Perceito aqui, olha aqui. Tem um campo de rugby. Ah, lá tem, olha lá. Olha, dentro tem um asfalto. Guardo-rail. Guardo-rail. E aqui, o aeroclube. Então, pessoal, a gente entra, parece que é um complexo turístico aqui. Tem um parque, aquela galera fazendo aquele piquenique esperto. Ali tem uma bodega de vinho. E acho que o castelo do Barão é mais pra lá. De maneira que já já a gente vai dar uma sapiada por aí. Mas no momento a gente vai parar, fazer um lanchinho, tomar um café, comer alguma coisinha. Até porque não abriu, né? Não, abre às 11. O castelo do Barão só abre às 11. Então, vamos dar um rolé por aí. Por enquanto é uma descansão aqui nesse parque. Olha que coisa linda. E aí, Diana, o que teremos? Tostecs, um café pra você e Tostecs com refri pra mim. Refri? É. Olha só, quem a gente viu, quem a gente vem. Ah, refri de pomela. Não tem no Brasil. Vou aproveitar pra um aqui. Pessoal, um sol pra cada um hoje, hein, Diana? Opa! Tá lindo o dia, ó. Céu azul. Muitos pássaros. Que lugar lindo, gente. Esse barão de Mauá tinha a manha, hein? Cadê a luz? Cadê a luz? Tinha a moral, cara, hein? Lá, amor de Deus. É, o lugar é lindo. Ups. E, ó, tem gente aqui fazendo piquenite. Vocês estão ouvindo algum som que não seja de pássaros? O Uruguai é muito educado. Então, nós passamos por umas escolas rurais. Nós passamos por uma, parece um castelo da França, né? É todo de pedra, uma coisa linda. Então, veste de educação. É isso que tem, né? Resultado. Óleo, né? Óleo educado. Isso aí. Vamos ver o que rola. Aqui, anexo, parece que tem uma produtora de vinho, que não por acaso chama-se vinho de Mauá. Não sei se está aberto isso hoje, né? Não sei, mas... Hoje é domingo? Isso aqui foi feito já pelo proprietário, depois do barão de Mauá. Foi o italiano que comprou as propriedades e ele fez a vinha aqui. Olha que sacanagem. Está fechado para reforma o bagulho do barão. Eita, nós, hein? Não demos sorte, hein? Vamos ver o que está para fazer de imagem aqui, então. Lá de fora, pelo menos. Aqui, gente, a parte de trás. Dá para ter uma ideia da exponência. Um pátio enorme aqui dentro. Aqui, provavelmente, a entrada de serviço aqui atrás, né? Os azulejos lá na escadaria. É, lá. Azulejos portugueses, né? Uhum. É, realmente está precisando da reforma, porque está caindo aos pedaços, né? É, 1860, né, a construção. Lindo, lindo. É, a área construída nem é tão grande assim, né? É mais uma área interna aqui, provavelmente, para trabalho mesmo. É pena não poder ver lá dentro. Pois é, pessoal, dá um azar, hein? Está tudo em reforma. Mas é isso aí. Dá para ter ideia da suntuosidade, né? Tem um lago ali embaixo, tem um zoológico. Imagina o tamanho da propriedade. Ia ser imensa. É isso aí. Vamos seguir viagem. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tem uns porcaccione aqui também, não é só brasileiro, pouco por sinal, mas tem a trilha, estou voltando, a trilha vai embora, seguindo, vamos ver se depois a Diana se anima. Tudo aqui dentro das termas de Guavijú, muito legal, recomendo, por enquanto recomendo, vamos ver, agora a gente vai dar uma olhada nessas piscinas aí, tem as piscinas cobertas, que parece que ficam abertas até 10, 11 horas da noite, e é engraçado porque quando a gente chegou, eu vi escrita uma placa, piscina cerrada, que é a piscina fechada, e a gente acabou de vir, lá do museu da casa do Castillo de Mauá, que estava fechado, por reforma, museu cerrado, e aí fomos, o que mais, outro lugar também que estava, outro museu que estava cerrado para reforma, é só dar uma olhada nos vídeos anteriores, aí chegou aqui, eu falei, pô, está me perseguindo, tudo cerrado, as piscinas também estão fechadas, para, tem piscina aberta, mas tem piscina fechada, mano, não, é fechada porque ela é coberta, não é que elas estão fechadas, e eu achei que elas estavam, é que é a mesma palavra, né, é que nem em português, piscinas fechadas, são piscinas indoor, vamos ver qual é que é, ali tem, dois, tinha uma espada ali, aquela coisa, esse é um condomínio de maritário, Então, vou mostrar para vocês, o making of da nossa produção aqui, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto